Príncipe dos Paredões e Amor Selvagem Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde em uma ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Alô, Ana e Vidal, Salão de Beleza, Motociclo, Paraíso, Urbanizadora E vai me julgar, não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim Por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde em uma ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde em uma ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Falou Príncipe dos paletões e amor selvagem Portal do Arrocha E por que tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo E será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido Já me traiu com ele e quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu seu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Você não sabe dar valor Agora perdeu seu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Autopeças, bons fins, seja em panas, redes e decorações Paraíso, urbanizadora Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido Já me traiu com ele e quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu seu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Agora perdeu seu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Não dá certo com ninguém Alô, como é que você está? Sei que são duas da manhã, tá tarde demais, decidi ligar Sei que está namorando, parece estar feliz Meus parabéns, felicidades, é isso aí Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar a qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a cobrar, não vou me importar Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar Deus sabe o que faz, mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes de desligar Confesse Você não me esqueceu e nem adianta negar Encontrei sua amiga e ela veio me contar Que falou com você, você falou de mim Disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso eu te liguei, liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar a qualquer hora, em qualquer lugar Posso ser a cobrar, não vou me importar Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar Deus sabe o que faz, mas sei lá Deixa o tempo passar Você não me esqueceu e nem adianta negar Encontrei sua amiga e ela veio me contar Que falou com você, você falou de mim Disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso eu te liguei, liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Príncipe dos paredões e amor selvagem Há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Número já tá na tela É só apertar verde que liga Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e ou de para ela vem O empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzinho Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzinho Canal Arrocha, Mique, Supermercado, Bombom e Acesso Net Tamo junto Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e ou de para ela vem Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzinho Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzinho Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzinho Atende aí Príncipe dos Paredões E amor selvagem Portão do Arrocha Hoje eu acordei Fui logo te dar beijinho Aquele abraço apertadinho Ainda diz pra você Eu te amo Pra sempre vou te amar Por favor promete nunca me deixar Você olhou pra mim Você olhou pra mim Falou que seu amor sou eu Deu um sorrisinho E depois prometeu Já deu a hora Vou trabalhar Fica tranquilo Eu volto já Fui trabalhar Fui trabalhar Todo feliz Mas tem algo de estranho Aqui dentro de mim Quando eu voltei Fui ali num bar Tomaram umas para relaxar Quando olho pro lado Olha quem apareceu Você beijando outro cara Que não era eu Eu olhei E você saiu Toda assustada Fingiu que não me viu Eu já não sabia mais o que fazer Já tava ali num bar Terminei de beber Vou melhor Vou começar Já tomei gaia Agora o bicho vai pegar Ei, seu João Tô querendo chorar Volta Marcos Prata pra tocar Hoje eu vou me embriagar Como diz Lanzinho Moraes Eu vou morar no bar Ei, seu João Tô querendo chorar Volta Marcos Prata pra tocar Hoje eu vou me embriagar Como diz Lanzinho Moraes Eu vou morar no bar E você Que está com outro Eu não quero nem saber Eu só quero beber Ainda tem mais Na nossa casa Você não entra mais Hoje eu acordei Fui logo te dar beijinho Aquele abraço apertadinho Ainda disse pra você Eu te amo Pra sempre vou te amar Por favor promete nunca me deixar Você olhou pra mim Falou que seu amor sou eu Deu um sorrisinho E depois prometeu Já deu a hora Vou trabalhar Fica tranquilo Eu volto já Fui trabalhar Todo feliz Mas tem algo de estranho Aqui dentro de mim Quando eu voltei Fui ali no bar Tomaram umas para relaxar Quando olho pro lado Olha quem apareceu Você beijando outro cara Que não era eu Eu olhei E você saiu Toda assustada Fingiu que não me viu Eu já não sabia mais o que fazer Já tava ali no bar Terminei de beber O melhor Vou começar Já tomei gai Agora o bicho vai pegar Ei, seu João Tô querendo chorar Volta Marcos Prata pra tocar Hoje eu vou me embriagar Como diz Lanzinho Moraes Eu vou morar no UBA Ei, seu João Tô querendo chorar Volta Marcos Prata pra tocar Hoje eu vou me embriagar Como diz Lanzinho Moraes Eu vou morar no UBA Guga Pneus e Veículos Motociclo Lojas Guanabara Paraíso Urbanizadora Um tranquilo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas com geliceira Mudou de tal maneira A nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira A nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com sorriso banguero eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com sorriso banguero eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Príncipe dos Paletones Tem amor selvagem Canal top músicas Wesley CDs Lojas Guanabara Tamo junto Portal Tudo a rocha Como é que tá aí Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui Tô contando as horas pra dizer de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro É tudo diferente Você no norte e eu no sul Um céu é cinza e outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Você no norte e eu no sul Um céu é cinza e outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Ai, 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 ai Dói em São Paulo Dói em Natal Ai, 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 ai Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu tô de busão É tudo diferente Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói nação Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói nação Dói em São Paulo, dói em Natal Como é que foi, me ver morando em outro endereço? Como é que foi, entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro? As coisas, sei que não tão do mesmo jeito, os livros na estante, as fotos no espelho As roupas, já não tão no mesmo lugar, mas sinto te informar Que é um cenário diferente e não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá hoje sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, a saudade com tudo e foi fácil, né? Mas fica sozinha aí, como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre? As coisas, as fotos, as roupas e a gente Canal Total Sucessos Mr. John e Guia Estanciano Meu parceiro Daniel Design Como é que foi, me ver morando em outro endereço? Como é que foi, entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro? As coisas, sei que não tão do mesmo jeito, os livros na estante, as fotos no espelho As roupas, já não tão no mesmo lugar, mas sinto te informar Que é um cenário diferente e não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá hoje sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, a saudade com tudo e foi fácil, né? Mas fica sozinha aí, como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre? As coisas, as fotos, as roupas e a gente Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá hoje sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, a saudade com tudo e foi fácil, né? Mas fica sozinha aí, como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre? As coisas, as fotos, as roupas e a gente Como é que foi? Me ver morando em outro endereço Adel Brando Gravações E meu parceiro Niu Cedês Tamo junto Já doei Mas hoje não dei mais O nosso amor que aleijou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, tem que dizer Mas eu já superei você O nosso amor que aleijou Apanhou, apanhou, apanhou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, tem que dizer Mas eu já superei você Já doei Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, tem que dizer Mas eu já superei você Já doei Já doei Mas hoje não é mais Príncipe dos paredões Em amor selvagem Se quem ama perdoa Porque não me perdoou ainda Se arrependimento matasse Eu iria precisar de outra vida Tá doendo Essa insegurança Eu tô perdendo A minha esperança A gente tem você de novo Será que já tem outro? Te dando tudo aquilo Que eu deixei faltar E ontem era eu Quem te levava pra jantar E ontem era eu Com quem você ia casar E pelo amor de Deus Não coloca outro em meu lugar Por tudo que vivemos Fala que a gente vai voltar E ontem era eu Quem te abraçava pra sonhar E ontem era eu Com quem você ia ficar E pelo amor de Deus Não coloca outro em meu lugar Por tudo que vivemos Fala que vai me perdoar Fala que vai me perdoar Simbora meu parceiro Alessandro Estúdio A RTN Gravações E Jura de Compositor Portal do Arraxa Tô indo, indo Essa insegurança Eu tô perdendo A minha esperança De ter você de novo Será que já tem outro Te dando tudo aquilo Que eu deixei faltar E ontem era eu Quem te levava pra jantar E ontem era eu Com quem você ia casar E pelo amor de Deus Não coloca outro em meu lugar Por tudo que vivemos Fala que a gente vai voltar E ontem era eu Quem te abraçava pra sonhar E ontem era eu Com quem você ia ficar E pelo amor de Deus Não coloca outro em meu lugar Por tudo que vivemos Fala que vai me perdoar Fala que vai me perdoar EGS Informática Céu Gás E Cuda Pneus Veículos Tamo junto Céu Gás Sempre a voar Sempre a voar Pensamento distante E eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Você deve estar Com medo de contar Que o seu amor Que o seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol Eu vejo o sol Se afastando No horizonte Igual você Que se escondeu de mim Não sei porquê Não sei porquê Um amor Que era tão grande Ficando assim Você deve estar Você deve estar Com medo de contar Que o seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar Tem medo Nada sentiu Na hora de amar Tem medo de contar Que o seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto Da paixão sumiu Um sentimento Que só meu coração Descobriu Você deve estar Com medo Com medo Com medo De contar Com medo Que o seu amor Por mim acabou Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Na hora de amar Já fazia Já fazia Já fazia um tempo Que não parecia Já fazia um tempo Que não procurava Já fazia um tempo Que você não tinha Motivos Pra ser fiel Ontem tava vendo Você teve lá em casa Chega uma mensagem Que eu não esperava Com uma proposta Quase recusável Passar a noite No motel Eu me arrumei Te encontrei Naquele posto Você não canta O cabelo Cobrindo o rosto Me deu um beijo E eu senti O mesmo gosto De quem tocou Os pés no céu Daí pra frente Eu gravei Cada segundo Nós dois Num quarto Rádio Bem baixo No fundo Fazendo serenata Pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração Desprevenido Jurei que te amava Ao pé do ouvido Sabendo que você Só tava ali Pra me usar Que não me ama Depois das doze horas Você some E salvo meu contato Com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém Desconfiar Príncipe dos Baredões Em amor selvagem Já fazia um tempo Que não parecia Já fazia um tempo Que não procurava Já fazia um tempo Que você não tinha Muitos pra ser infiel Ontem tava vendo TV lá em casa Chega uma mensagem Que eu não esperava Com uma proposta Quase recusável Passada a noite Num motel Eu me arrumei Te encontrei Naquele posto Você num canto Cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo E eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés No céu Daí pra frente Eu gravei cada segundo Nós dois num quarto Rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata Pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração Desprevenido Jurei que te amava Ao pé do ouvido Sabendo que você Só tava ali Pra me usar Que não me ama Depois das doze horas Você some E salva o meu contato Com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém Desconfiar Naquela cama Deitei com o coração Desprevenido Jurei que te amava Ao pé do ouvido Sabendo que você Só tava ali Pra me usar Que não me ama Depois das doze horas Você some E salva o meu contato Com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém Desconfiar Nadson CD Subpague na confecções E diário Sejipano Meu parceiro Pisca Júnior Vale a pena gostar de você Vale a pena parar de beber Pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa Eu largar minha rotina de cachaça Pra te ter lá em casa E fazer vários nada Nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça Pra te ter lá em casa e fazer vários na-na-na-na Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Um brincadinho é nada Você fala que não quer mais voltar Eu vejo a mentira no seu olhar Eu sei que o seu amor por mim Ainda existe e é por isso que eu estou aqui Eu entendo o seu lado, amor Entendo o meu que nunca errou Me dê mais uma chance, por favor Descobri que sem você não sei viver Agora quem chora sou eu A vida me ensinou a respeitar, te dar valor Agora quem chora sou eu Escute o teu coração e me tire dessa solidão Você fala que não quer mais voltar Eu vejo a mentira no seu olhar Eu sei que o seu amor por mim Ainda existe e é por isso que eu estou aqui Eu entendo o seu lado, amor Eu entendo o seu lado, amor Entendo o meu que nunca errou Me dê mais uma chance, por favor Descobri que sem você não sei viver Agora quem chora sou eu Agora quem chora sou eu A vida me ensinou a respeitar, te dar valor Agora quem chora sou eu Agora quem chora sou eu Escute o teu coração e me tire dessa solidão A vida me ensinou a respeitar, te dar valor A vida me ensinou a respeitar, te dar valor